Mostra? Ah, claro. Mostra? Perna direita na bola, Marco Antônio, botou no fedor, a bola está passando pela grande área de cabeça, Marcelo Moreno na trave, no rebote, gol do Grêmio! Gol! Marquinhos vem na cobrança, perna direita, Marquinhos cobrou no primeiro pau, bola foi desviada no segundo, gol do Grêmio! Gol! Vai o Kleber contra o Teda, ginga para cima da marcação do zagueiro da equipe do Santa Cruz, fez o cruzamento de perna esquerda, de cabeça contra o Grêmio! Gol! Gol! Fazer o cruzamento, meteu no segundo pau de cabeça, é gol do Grêmio! Gol! 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 E aí